Bom dia a todos. Ilustre, senhoras vereadoras, nobres, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, saúdo de forma especial à mesa diretora que irá me assessorar nos trabalhos. Solicito o primeiro secretário, o ilustre vereador Antônio Pires, para fazer a chamada nominal dos EDIs. Bom dia a todos e a todas. Com licença, vereador Ednaldo Barros. Faltou com justificativa o vereador Eugênio Bezerra e o vereador Gualberto Muniz, porque está de licença no período de 60 dias. Havendo coro regimental, declaro sob as bênçãos de Deus, aberta a sessão. Senhores, na forma regimental, vamos entoar o hino de Salgueiro. o eliminated de 200 minutos, o evento de Salgueiro. O evento de Salgueiro. O evento de Salgueiro. O evento de Salgueiro. Música 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 Solicito, primeiro secretário, a leitura do ofício número 93-2011. Música Câmara Municipal de Salgueiro, Salgueiro 2 de maio de 2012, ofício número 093-2012, referência, convocação, novo vereador, tendo em vista o afastamento temporário do Edil Gualberto Sampaio Muniz, conforme atestado médico, pelo período de 60 dias, a partir de 30 de abril do ano em curso, nos termos dos artigos 40, incismo 1 e 41, ambos da LOM, em perfeita sintonia com o artigo 279, do incismo 11º e viserno 1º do RI, convoco, vossa excelência, para assumir as funções do cargo, pelo prazo em alusão, devendo comparecer em plenário do dia 3 do fluente mês, nesta oportunidade, apresenta a vossa excelência, protesto de elevada estima, firmando-nos anteciosamente, Márcio Nemé de Nogueira Alves, presidente, seritíssimo senhor Augusto Matias Neto Nesta. Convido ao suplente Augusto Matias, para prestar o compromisso, de acordo com o artigo 9º do Regimento Interno, prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de Pernambuco, a Lei Orgânica do Município, desempenhar as atribuições do meu cargo como objetivo de promover o bem comum e o exercer, sob a inspiração das tradições, da lealdade, bravura e patriotismo do nosso povo. Prometo. Seria bom que a gente fizesse por uma questão só de, me desculpe, mas seria um momento solene que nós deveríamos nos levantar, não é, e fazer a coisa solenemente, porque fica mais adequada ao momento. É só uma orientação, uma sugestão, não é? Porque, conforme o cerimonial, o procedimento deveria ser. Mas, V. Exª tem toda a autoridade para proceder como V. Exª achar que deve. Questão de ordem, Sr. Presidente, eu até tinha comentado sobre isso, mas, segundo a assessoria, disse que não precisava. Declaro formalmente, empoçado o vereador Augusto Matias Neto, desejando-lhe pleno êxito, honrosa missão. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente externo. Convido a secretária DOC para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Peço dispensa. A pedido da vereadora Fátima Carvalho, a dispensa da leitura da ata. Quem estiver de acordo com a maneira sentada, quem discorda, levanta-se. Aprovado. A dispensa da leitura da ata. Pela ordem de inscrição do livro, de oradores, convido o vereador Paulo Afonso para usar a tribuna pelo tempo regimental. Sr. Presidente, mesa diretora, caros pares, munícipes aqui presentes, Meis senhoras, meus senhores. Eu quero desejar boas-vindas ao vereador Augusto Matias, que encontra-se nessa casa pro tempore, por um tempo determinado, em substituição a Gualberto Muniz. Você, Augusto Matias, eu tenho comentado muitas vezes que as leis brasileiras, muitas dessas leis, muitas dessas leis, eu contesto. Porque se existe um plebiscito, esse plebiscito, quem define é o povo, é a maioria. E, às vezes, o que nós observamos, é que não funciona a vontade do povo, devido à questão do coeficiente eleitoral. Você, na última eleição, obteve quase 1.300 votos e ficou na primeira suplência. Enquanto muitos vereadores obtiveram 800 votos e assumiram o cargo. Então, eu acho que essa democracia deixa muito a desejar. Porque, se existe uma eleição, um plebiscito, ganha quem tem mais voto. E não devido ao coeficiente eleitoral. É um ato injusto. Quero desejar boa-vinda a vocês e fazer uma retrospectiva. Que você, me lembro de algumas passagens, que tivemos a oportunidade de fazer um trabalho em conjunto. Na época, eu era prefeito deste município e você vereador. O vereador, simples, correto, e que conhecia de perto as necessidades prementes do nosso município. Principalmente no setor rural. Lembro-me, como se fosse hoje. Você chegou ao meu gabinete, estávamos numa situação idêntica. A de hoje, na questão da seca. Da falta d'água. E você dizia, Paulo Afonso, o que é que nós vamos fazer? A situação de camarinha. Tem um poço, mas o poço não está funcionando. Na timbaúba, tem um barreiro. E até muitas vezes os animais, até os porcos, invadem o barreiro. Campinhos, a situação é delicada. Montevidéu, tem um açude de oliveira, mas necessita de uma ampliação para aumentar o volume e a capacidade de armazenamento da água. No Vasco, tem apenas um açude. E o que é que nós vamos fazer? São obras importantes, que eu costumo dizer, pequenos investimentos e de um grande retorno social. São obras, Augusto Matias, que estão no anonimato, porque estão no setor rural. Não estão aqui as vistas das pessoas que moram na cidade grande. Mas que nós cumprimos o nosso papel. Você, o de vereador e eu, de executivo, na época. Fizemos um sistema de abastecimento d'água na camarinha, colocando água encanada em todas as residências daquela comuna. Perfuramos um poço na Timbaúba, que deu uma evasão de 25 mil litros de água por hora. Fizemos um reservatório com capacidade de 50 mil litros. E deixamos funcionando água encanada em todas as casas da Timbaúba. Hoje nós observamos uma vergonha, foi na gestão ainda, da gestão anterior de Cleusa. Parou o sistema de abastecimento d'água, e a desculpa esfarrapada da prefeitura, é porque o poço foi construído numa terra de um particular. Foi sim, na terra de seu Joaquim. E ele deu um título de servidão pública. Servidão pública significa para todos. E todos os poços construídos foram em propriedades particulares. E aquela obra que nós fizemos com tanto carinho, que servia à comunidade, água gratuitamente, e o operador, que era o filho do dono da propriedade, operando o sistema água potável para todo mundo, hoje o sistema de abastecimento d'água encontra-se em colapso e venham há seis anos formulando um apelo para que haja solução desse problema. E só desculpa amarela. Fizemos dois reservatórios em Campinhos, sendo que a população cresceu e o lençol freático baixou. Há uma necessidade de ampliação. Ampliamos a barragem de Oliveira, na época 300 horas máquina, fizemos seis quilômetros de extensão e três reservatórios com capacidade de armazenamento de 50 mil litros e colocamos a água encanada, na época, em 156 residências, atendendo mais de 600 pessoas. Fizemos um sistema simplificado, colocando a água encanada no distrito de Vasques, além de outras obras do sistema de derivações do sistema adutor, fizemos outro sistema simplificado em conceição das crioulas. É pena, Augusto Matias, que essas obras estão no anonimato e que muitas pessoas vão valorizar agora, no período da seca, onde a grande maioria dos sertanejos vivem à mercê do carro-pipa. Esses que estão recebendo, onde não existe deficiência, vão valorizar o trabalho que nós realizamos no passado, vereador. É pena que a grande maioria das pessoas que moram na cidade grande não conhece esse trabalho eficaz que nós desenvolvemos no setor rural. Mas o mundo dá muitas voltas, o mundo vira e revira. Você não esperava estar hoje aqui. É pena que foi por uma questão de saúde do nosso amigo e parente, o Alberto Muniz. Mas eu tenho a certeza, Augusto Matias, que você vai voltar a esta casa e que nós vamos trabalhar para prosperar. Nós temos os nossos ideais para que Salgueiro cresça e com ele, o ideal do nosso povo. E nós vamos lutar por isso em conjunto, eu, você, Antônio Pires, o Alberto, que vai se recuperar, se Deus quiser, e muitas outras lideranças, ladeado aqui do vereador Alvinho Patriota. Vamos formar uma corrente positiva para lutar, para trabalhar, para mostrar à população não com briga, com picuinha, com perseguição, mas trabalhar levantando as necessidades prementes e procurando viabilizar a solução desses problemas para proporcionar à nossa população uma condição de vida mais aceitável. Essa é a minha mensagem a você que hoje está aqui, temporariamente assumindo nesse cargo de vereador. É a minha mensagem, a minha homenagem a você, Augusto Matias. Quero aproveitar também esse momento para dar um forte abraço e desejar os meus parabéns a Ricardo, esse homem de vida correta, esse evangélico que administra aqui o setor de gravação, esse estúdio, essa eficiência que faz com que o eco das nossas vozes se estendam por todos os recantos do nosso país através da internet. Quero parabenizar a você, Ricardo, e que Deus ilumine a você e que você continue sendo esse homem, esse evangélico de vida correta, coerente e firme nas suas atribuições, responsável pelos seus atos. Tenho dito. muito obrigado. Quero convidar o novo vereador Augusto Matias para usar a tribuna pelo tempo regimental. Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, Márcio Memédio e os demais vereadores, povo da plateia, quero dizer também nossa secretária, a DOC, funcionário dessa casa, estúdio, Ricardo, e os demais funcionários. Quero dizer que estou aqui assumindo esses dois meses do nosso amigo companheiro, o Alberto, está de licença, e eu vou passar esses dois meses aqui junto com vocês, emmanado, trabalhando em pró do povo de Salgueiro. Junto com todos os vereadores aqui, Ednaldo, Severino, Raimundo Barra, Fátima Carvalho, Paulo Afonso, nosso memédio, Antônio Pires, Alvino, e quero desejar uma boa saúde para nosso companheiro Alberto, que ele vai voltar, se Deus quiser, nesse dia. Mas, quero dizer a vocês, mais uma vez, que estou junto, emmanado com o povo de Salgueiro. Eu já passei por essa casa, tive uma oportunidade, nossos companheiros, Alvino, só na época que eu estive por aqui, Márcio Memédio, Fátima, Carvalho, Ednaldo, nessa época eles não estavam por essa casa, mas eu acredito que essa casa é a casa do povo, é aqui de onde saem as ideias e chega os projetos para nós voltar em prol do povo de Salgueiro. Que essa casa, eu quero dizer a vocês que quando eu estive aqui não estava tão, como se diz, organizado que nem hoje se encontra. Né? Começou no início nosso companheiro Alvino que fez essa casa estar assim hoje. Veio Raimundo Barros, nosso presidente, esteve também, passou, depois chegou nosso companheiro Memédio e quero desejar que todos os presidentes que cheguem dessa casa que façam essa casa evoluir para que o povo de Salgueiro se sinta, venha essa casa e esteja cada vez mais bonito para que nós vereadores nossos esteja junto nós possamos dar um bom tratamento para o povo de Salgueiro. Que nem nosso companheiro Paulo Afonso fez lembrar alguns passados que a gente esteve junto ele era prefeito eu era vereador e demais companheiros sempre eu chegava lá no gabinete dele e era bem atendido. mas a gente é que Paulo Afonso é que hoje existe né a gente vai a gente vai ele é roda gigante a gente vai subindo hoje está aqui hoje não tive oportunidade de chegar essa casa eleita mas o caso nosso companheiro o Alberto está doente eu vim aqui passar um dia junto com vocês não passar esse dia esses 60 dias junto com vocês e espero que ele volte logo que eu quero voltar essa casa com ele e com os demais companheiros que estão aqui nessa casa quero assumir não assim não quero assumir dessa maneira que ele saia se doente não quero que ele volte pra gente assumir junto todos juntos que estão aqui nossos companheiros e quero desejar a vocês que a gente estamos juntos várias várias vezes eu dizia a gente está junto pra atender o povo de Saueiro não cada um porque nós temos um compromisso depois que a gente é eleito tem um compromisso de assumir e de dar a contribuição que o povo de Saueiro deu a nós vereadores eles tem que receber também mas eu quero pedir perdão a vocês que eu esqueci de falar aqui no nome do companheiro nosso companheiro João Lucena advogado dessa casa assessor doutor João me perdoe por essa falha de ter cometido a vossa excelência mas meus amigos é que eu disse eu vou passar aqui esse dia se Deus quiser nosso companheiro Gualberto vai voltar eu quero voltar essa casa não quero voltar essa casa junto com todos vocês pra nós trilhar forte um abraço e voltar voltar o que precisa pro povo de Saueiro pra nós voltar armado junto com vocês muito obrigado quero convidar para uso da tribuna a nobre vereadora Raimunda Barros excelentíssimos senhores membros da mesa diretora demais vereadores desta casa ilustríssimos senhores e senhoras ocupantes da plateia senhor alemão joaquim socorro menezes e demais presentes aqui ouvintes da rádio essa branca internautas da equipe do de salgueiro que hoje que estão acessando no site da câmara meu amigo Augusto Matias que hoje está tomando posse mesmo por um período curto de dois meses mas pra nós representa muito que está matando as saudades que nós sentíamos de você e também hoje pela primeira vez eu tive o prazer de ouvir Augusto Matias na tribuna porque até pessoalmente até no cotidiano da gente pouco Augusto fala pra mim foi o maior prazer da vida e fez muito bem viu veja só meus amigos hoje eu poderia falar aqui nesta tribuna sobre a seca que assola o nosso sertão porém a seca as ações que nós devemos desenvolver não são as palavras que as palavras voam são as ações o povo da zona rural está esperando por resposta por ação e nós está esperando mais discursos da nossa parte a nossa parte se cada um se envolver com a área nós tentaríamos minimizar a situação ok aqui hoje eu ia falar de um sistema de abastecimento d'água que nós da associação de mulheres estamos em vias de executar juntamente com a prefeitura logicamente com o governo com os poderes o governo do estado e outros quem quiser se envolver no processo que é ali no pau ferro no quarto distrito onde nós da associação as associações do colegiado perfurando perfuramos um só poço e este poço deu mais de quatro mil litros de água que a gente ainda não sabe dizer ao certo e houve um compromisso de imediato do prefeito de se articular com o grupo para fazer um processo de encanação de água para aquelas residências então é com a ação que a gente reverte o quadro mas eu vim aqui hoje com muita alegria no coração fazer minha moção de aplauso ao time Salgueiro Atlético Clube o carcará do sertão então a vereadora que a esta subscreve de suas atribuições resolve formular sinceros votos de aplauso ao time Salgueiro Atlético Clube pelo brilhante esforço de conduzir o nome de Salgueiro a grande mídia nacional impondo-se com dedicação garra e muito trabalho coletivo levando a todo povo o espírito de luta e bravura conduzindo a todos nós a formar a nação salgueirense orgulho nosso artigo segundo fica registrado voto de aplauso a toda equipe do Salgueiro Atlético Clube artigo terceiro da decisão deste legislativo de ciência aos agraciados então meus amigos momentos de alegria esses onze jogadores que estavam na linha de frente que ocuparam o gramado em terras estranhas conseguiram unir por mais de uma vez a comunidade salgueirense porque não dizer a comunidade sertaneja porque neste momento todos os municípios se irmanaram vibrando pelo nosso carcará eu gostaria disso conclamar os nossos colegas porque a voz aqui não é a voz apenas da vereadora Raimunda Barros é a voz que a gente ouviu muitas vezes nós conseguimos elogiar alguém simplesmente pela vitória pelo primeiro lugar no pódio mas equipe do carcará jogador goleiro Luciano Marcos Tamandaré Luiz Eduardo Alemão Peri Josa Pio Clebson Elvis Edmar Fabrício Ceará Vitor Caicó Júnior Ferrinho e Dudu os que estiveram na linha de frente mas nós não podemos esquecer aqueles que estavam no banco de reserva também manados e prontos para assumir a luta quando alguns dos nossos guerreiros caíssem atingidos como foi o caso do nosso brilhante jogador Elvis que mesmo com sua saúde passou um período afastado exatamente por conta de sua condição debilitada mas deu seu sangue deu seu suor e deu sua garra nos campos do Recife da capital pernambucana e eu não me contive uma senhora de quase 59 anos eu não me contive sair da minha casa incentivada pelos meus netos para ir assistir lá na na estação do forró junto com o povo de Salgueiro e a gente via no semblante de cada um principalmente quando a televisão mostrava as feições daqueles meninos aguerridos daqueles meninos guerreiros que a gente presenciava que eles estavam ali com um grande espírito de cooperação em nome para defender o nome de Salgueiro para trazer até nós sertanejos até nós salgueirenses alegria pelo menos naqueles momentos que eles estavam ali para nós jogadores do Salgueiro para nós diretoria do Salgueiro para nós mídia salgueirense que não deixou em nenhum momento que esses meninos se sentissem desprezados ao passo que a gente vê a grande mídia com os esforços que nós que eles demonstraram com o carinho que eles demonstraram com a garra que eles demonstraram ainda não faziam uma grande um grande comentário elogiando a força desses meninos nosso querido técnico neto a gente deixa aqui nosso abraço nosso agradecimento de coração agora povo de Salgueiro não vamos deixar também de repudiar os organizadores da copa nordeste que até o ano passado regulamento dos três primeiros colocados no campeonato pernambucano faria parte obrigatória dessa copa nordeste e este ano nós observamos que eles mudaram o regulamento porque o terceiro time a representar o nordeste seria o nosso Salgueiro Atlético Clube e para que botassem os esquadrões da capital eles mudaram para poder substituir o Carcará pelo Náutico então é nossa nota de repúdio que neste momento nós fazemos mas meus amigos meus queridos filhos talvez do meu coração jogadores do Carcará vocês estão aí pela frente com a série C do Brasileiro com a Copa do Brasil e temos certeza com o sentimento que vocês têm com a qualidade de serviço que vocês estão prestando a nossa cidade vocês vão nos trazer muito mais alegria parabéns Salgueiro foi muita luta e o resultado foi o reconhecimento de toda uma torcida apaixonada por um time formado de bravos guerreiros isso é fundamental para a nossa cidade pelo trabalho desempenhado pela diretoria apostando no profissionalismo e essa foi a melhor resposta para os trapalhões do nosso futebol o nosso Salgueiro mostrou profissionalismo na bola sem deslealdade sabendo superar a tudo e a todos parabéns a todos que fazem o Salgueiro Atlético Clube diretoria jogadores e toda comunidade salgueirense e porque não a toda comunidade sertaneja muito obrigada um abraço no coração esquecemos por momentos a seca que está assolando nosso sertão um beijo a todos quero convidar o nobre vereador Alinaldo Barros para o uso da tribuna pelo tempo regimental quero cumprimentar a todos e a todas a cumprimentar a mesa diretora a pessoa do seu presidente vereador Márcio Nemed o primeiro secretário Antônio Pires e o segundo secretário vereador Paulo Afonso já que o nosso companheiro Eugênio vereador Eugênio encontra-se de viagem também cumprimentar os demais vereadores nosso companheiro vereador Alvinho Patriota Bilbenício Humana Fátima das boas-vindas ao nosso companheiro Augusto Matias que dentro do seu aspecto da sua simplicidade trouxe também o seu recado nesta manhã e que seja bem-vindo nobre vereador Augusto Matias a esta casa não é? e também saudar o nosso companheiro vereador Gualberto que encontra-se em tratamento e cremos em Deus que todas as coisas estarão sendo encaminhadas para o seu bem mas sobretudo de acordo com a vontade do próprio Deus para a vida do nosso companheiro Gualberto e a nossa vida é assim tudo acontece no tempo de Deus há tempo de plantar há tempo de colher há tempo de sorrir há tempo de chorar há tempo de ficar um pouco fora do processo há um tempo de entrar no processo mesmo que seja por apenas alguns meses mas estamos às portas também de uma eleição e aprove Deus que possa iluminar a mente do povo salguerense para que realmente possamos acompanhar o desenrolar dessa eleição e Deus já tem tudo preparado para quem está para quem não vai ficar enfim isso eu coloco na economia divina os propósitos em relação ao nosso futuro mas que o nosso vereador Augusto Matias seja bem-vindo venha realmente também a somar com o desenvolvimento do nosso município aqui na casa Epitácio Alencar eu gostaria e eu já percebia também que essa seria uma das tônicas da reunião de hoje um dos assuntos que não deveria deixar de ser abordado nessa casa até porque nós somos instituídos pela própria população como portas portavozes dessa população e nada mais preencheu o coração a mente preencheu o dia a dia de nós salguerenses as semifinais do campeonato pernambucano em que nós podemos durante todo o campeonato passar a maior parte dessa competição com o nome da nossa cidade estampado de forma positiva na mídia pernambucana na mídia nacional e concluímos esse campeonato de cabeça erguida de forma que terminamos a competição invictos em casa sem perder uma partida em casa um clube com apenas sete anos de vida que conseguiu fazer com que o trio de ferro da capital pernambucana perdesse caísse de joelhos aqui dentro do Salgueiro Atlético Clube e agora na reta final do campeonato todos três tremessem também diante do elenco do Salgueiro Atlético Clube e na verdade essa é uma homenagem que essa casa presta através da moção de aplauso da vereadora Raimunda Barros ao Salgueiro Atlético Clube o Carcará do Sertão que de forma brilhante se comportou durante todo o campeonato pernambucano ali está o nosso companheiro alemão que mais do que a gente entende como é que isso funciona dentro das quatro linhas e eu recordo muito bem quando terminamos o jogo agora contra o Santa Cruz aquele aspecto de revolta que bateu nos atletas eu lembro ali o nosso técnico alemão no período em que nós sofremos alemão e eu estava lá junto com você em Timbaúba quando naquela tarde fatídica que o Salgueiro estava a um passo de subir para a Serie A do Pernambucano e eu lembro da reação do nobre desportista alemão partindo para cima do árbitro numa partida que ficou inesquecível contra o Timbaúba lá que apagaram as luzes no final do jogo eu creio que o alemão lembra e na verdade o futebol é feito desses momentos emotivos em que o nome da cidade está em jogo e os jogadores comissão técnica e também diretoria terminam se envolvendo mas eu creio que o nosso time saiu vencedor até pela própria história somos um time pequeno ainda no aspecto de anos só temos sete anos e lutamos e de pé em pé de igualdade contra os clubes centenários da capital não é brincadeira o Santa Cruz tem cem anos de história nós temos sete anos de história então é realmente algo para que o nosso salgueirense continue com essa autoestima elevada nobre vereadora Raimunda Barros falou muito bem sobre esse aspecto de que o salgueiro conseguiu através do futebol uniram apenas os salgueirenses mas todo o estado de Pernambuco quando da entrada do clube em campo vestindo as camisas dos clubes que representam o interior do estado deu-se realmente essa dimensão de uma forma na prática de irmandade de todo o estado e na própria capital do estado temos também muitos torcedores que vibram com o sucesso de um time do interior que através do seu planejamento chegou onde chegou até porque o planejamento do clube era terminar o campeonato no G4 e terminou no G4 e conquistou aí vai para a Copa do Brasil já está na elite de 2013 no futebol pernambucano e agora é a gente esperar interessante que a diretoria mal deixou apagar as luzes do jogo e já anuncia cinco novas contratações o time já começa a série C do campeonato brasileiro agora no dia 27 de maio quer dizer não há tempo nem de respirar nobre vereador Alvinho Patriota não há tempo nem de respirar para se organizar ou se reorganizar a equipe do Salgueiro e entrar já nessa outra competição é bom para a nossa cidade é positivo para a nossa cidade e a gente deve realmente continuar valorizando e ao torcedor a nossa homenagem que é realmente um dos grandes atores é o torcedor pernambucano esse final de semana que misturou o feriado com o aniversário de Salgueiro nós tivemos esse momento sublime do nosso time e da nossa cidade no campeonato pernambucano o grupo de Karatê também da nossa cidade representado pelo professor Antônio da ACASEC conquistou o campeonato pernambucano de Karatê lá na na região metropolitana do Recife trazendo 12 troféus para a nossa cidade ali está o professor Antônio parabéns a equipe de Karatê da nossa cidade também por essa grande conquista nesse último final de semana conquistando aí 12 troféus para o nosso município e assim vamos construindo essa história do nosso município ontem eu entrevistava no nosso programa um grupo de empresários que está implantando aqui na nossa cidade uma das maiores redes de supermercado do estado do Ceará é o Supercenso que vai se estabelecer aqui em Salgueiro as obras já começaram numa área de mais de mil metros quadrados com a geração de mais de cem empregos diretos que vai ficar ali perto da rua da promotoria é um hipermercado que já existe ao lado do posto independente lá em Brejo Santo e que começa a se instalar em Salgueiro com a previsão para a sua inauguração para outubro para os senhores terem uma ideia como é um hipermercado que tem tudo padaria horta e fruta e grangeiro lanchonete só em Brejo Santo a produção de coxinhas nesse supermercado mensalmente chega a 25 mil coxinhas por mês a produção e a venda e o tamanho desse hipermercado de Brejo Santo o de Salgueiro vai ser três vezes maior que o de Brejo é a rede Supercenso que está chegando aqui para a nossa cidade e vai funcionar ali na rua da promotoria os pedreiros já estão trabalhando ali então são informações também do setor privado que animam a economia local acho que esse é um bom momento para a nossa cidade eu quero concluir esse espaço concedido também saudando o meu amigo da comunidade indígena o nosso amigo Cícero que está ali agradecer Cícero pela sua receptividade de toda a comunidade indígena no dia do índio ali em Conceição das Criolas a todos que fazem a tribo Aticum naquela comunidade e dar uma informação já na reta final sobre os trabalhos para a implantação do centro de recuperação Recomeçar um trabalho simples para um trabalho que a gente vê a mão de Deus a cada dia temos encaminhado alguns dependentes químicos para várias cidades e já estamos presidente Márcio Nemed já na reta final da reforma da casa a gente postou um vídeo na internet a casa já está totalmente coberta estamos nos acabamentos da parte elétrica e também na construção do Alpendre e teremos mais um mutirão nesse final de semana crendo que ainda no final desse mês se Deus quiser o nosso sertão estará recebendo o primeiro centro de recuperação para dependentes químicos que vai funcionar na fazenda Lagoinha a 12 quilômetros aqui de Salgueiro agradecer a população salgueirense que tem nos ajudado nos ajudado de forma espontânea de forma natural e eu creio que essas ajudas que estão chegando com material com com bola de arames mão de obra tanta coisa e agora na reta final principalmente e as amigas zonas de casa que tem nos ajudado em campanhas uma amiga do bairro divino arrecadou cadeiras mesas uma série de equipamentos para a gente colocar lá as camas estão sendo doadas e a gente só pode agradecer a Deus porque cremos que é a bondosa mão de Deus abrindo as portas para que esse equipamento seja implantado em nossa cidade quero agradecer a oportunidade desejar para todos um restante de reunião bastante positivo na certeza que estamos aqui para servir dia e outurnamente a nossa população um forte abraço a todos quero convidar o novo vereador Alvinho Patriota para usar a tribuna pelo tempo regimental excelentíssimo senhor Márcio Nembédio vereador presidente desta casa em nome do qual saúdo todos os vereadores e vereadoras da casa cumprimentar as pessoas que assistem a sessão em nome de Cícero Anjo lá do Buqueirão lá do Riacho Juazeiro cumprimentar todos os agricultores e agricultoras aqui do município de Salgueiro quero também levar o meu abraço a minha solidariedade as pessoas que passam por momentos difíceis aí no interior do nosso município as pessoas que estão aí precisando de água nós sabemos que neste momento como falava o vereador Paulo Afonso o lençol freático baixa e a dificuldade de acesso a água ela aumenta estivemos este final de semana numa região onde alguns cacimbões tem até 18 metros de profundidade tendo a pessoa de colocar lá no meio uma bomba né um tabuleiro para que essa bomba tenha a possibilidade de mandar água para o local exterior do poço nós sabemos que o governo federal anunciou recentemente em reunião a liberação de verbas para socorrer para amenizar o problema da seca uma das secas mais causticantes ou mais séria dos últimos anos 30 40 anos de forma que a gente espera que esses socorros ele chegue mais rápido porque pedimos a nossa assessoria para intervir junto aos órgãos competentes especialmente Banco Nordeste e obtivemos resposta que não chegou ainda as instruções não chegaram ainda no operador Eduardo Barros as instruções de como proceder e nós queremos dizer que a fome nós até esperamos um pouco ficamos um pouco sem comer agora sem beber é difícil eu quero ler aqui os tópicos do que me foi repassado acerca do assunto operação de crédito operações de créditos para produtores rurais de pequeno e médio porte através da utilização do fundo constitucional de financiamento do nordeste é o FNDE as operações serão feitas pelo banco do nordeste que disponibilizará um bilhão para concessões de custeio pecuário agrícola e para atender as atividades produtivas atingidas pela CIF os pequenos podem financiar até 12 mil reais com 3 anos de carência e 10 anos de prazo para pagamento com juros de 1% ao ano já os de médio e grande porte podem acessar até 100 mil reais sendo que os juros neste caso sobem para 3,5% ao ano e a carência fica em 50% do prazo ou seja 5 anos já existem essa seca como disse anteriormente ela já é a pior dos últimos 40 anos atinge 11 milhões de pessoas praticamente aquela população que a transposição do rio pretende atingir quero dizer que em Pernambuco dos 56 municípios do sertão 30 decretaram estado de emergência e dos 66 do agreste 11 também solicitaram esse estado de emergência totalizando portanto 41 municípios as regiões mais críticas são do São Francisco Araripe sertão central aqui onde nós estamos e na região sertaneja as perdas das culturas de milho e feijão já chegam a praticamente 100% aliás muitos não conseguiram sequer plantar como aqui na nossa região vou repetir que o banco do nordeste informou não possuir ainda as condições para oferecer novo vereador Augusto Matias aos agricultores de forma que você que está está aí no sítio está aí no interior é importante que você não se dirija ainda para a cidade especificamente para tratar desse assunto porque você poderá não resolver ainda poderá não com certeza não vai ser resolvido ainda mas com certeza os órgãos competentes os sindicatos a câmara de vereadores eu solicito ao senhor presidente que possa manter um canal aberto de comunicação permanente com nossos agricultores e agricultoras para que as pessoas fiquem sabendo o momento que possam se dirigir ao agente financeiro e o banco do nordeste para essa situação quero cumprimentar a vereadora Raimunda Barros pelo brilhante pronunciamento estenderam também ao vereador Ednaldo Barros que de forma igual também o fez em relação ao Atlético Clube dizer que o nosso clube o clube que representa Salgueiro tem empreendido uma uma tarefa que ela abrange todas as pessoas da comissão técnica chegando ao torcedor que é a base que é a essência desse trabalho tivemos a oportunidade de no momento que passou o jogo a gente parabenizar toda a equipe do Salgueiro sem exceção compreendendo como disse comissão técnica diretoria imprensa jogadores auxiliares e sobretudo a torcida pelo apoio dedicado desde o início na certeza que estamos no caminho certo e essa paixão não tem lado nem pertence a A ou a B mas a todos os sertanejos orgulhando e elevando o nome da nossa cidade e por falar em desporto em Carcará novo vereador Ednaldo Barros eu tenho em mãos e gostaria que vossas excelências pudessem a partir deste momento essencialmente as pessoas os vereadores vereadoras que fazem parte da bancada do governo para que nós possamos colocar em prática a lei que trata do incentivo ao desporto amador e profissional no nosso município é importante nós lembrarmos que esta semana este final de semana aproveitando o feriado Salgueiro cedeou aqui em Salgueiro aqui na nossa cidade o campeonato de handbol onde mais de 600 atletas como disse na reunião anterior das cidades vizinhas do vereador Augusto Matias vieram para Salgueiro se confraternizaram se abraçaram disputaram de forma ética o campeonato de handbol aqui no estado de Pernambuco Salgueiro e nós fomos aos arquivos e encontramos o novo vereador Ednaldo Barros que o projeto de lei número 40 2007 feito na época pela então prefeita Cleusa Pereira encaminhou a esta casa um projeto de lei naturalmente instituindo no âmbito do município de Salgueiro o programa Salgueiro Cidadão Campeão e da outras providências nós fizemos algumas alterações àquele projeto a este projeto aliás porque naquela ocasião tratava de jogos apenas no Salgueirão jogos apenas do campeonato pernambucano da primeira divisão e também jogos envolvendo a equipe do Carcará Salgueiro Atleto Clube a gente entendeu que a lei não pode ser pessoal ela tem que ser para todos e nós não podemos ter hoje o brilhante o orgulho de Salgueiro o Carcará sem passarmos pela base é por isso que o o nosso presidente Márcio Nemédio tem se preocupado com as bases no que tange a criação ao incentivo dos nossos jovens para que cheguemos lá pois bem então apresentamos naquela ocasião algumas emendas mas infelizmente a lei ficou apenas no papel nós precisamos nova vereadora Raimunda Barros que a lei número para que vossa excelência anote aí por favor que a lei número 1620 2007 ela possa ser execuível ela possa ser posta em prática e o que é que significa isso significa que o jogo na várzea lá no Uri o jogo lá no Planalto o jogo no Salgueirão ele tenha o incentivo do governo e que aquela pessoa que faz sua feira que compra na loja que gasta 10 reais que gasta 50 reais essa pessoa possa trocar possa trocar por um ingresso para assistir a essas partidas e nós incentivarmos a partir de Salgueiro a partir de Salgueiro o desporto amador e profissional um abraço a todas as pessoas que nos ouvem e quero desejar que Deus continue olhando para este lugar mandando este sol para clarear as mentes das pessoas para que possam fazer aquilo que de fato o povo espera que seja feito muito obrigado convido para o tempo regimental o vereador Márcio Nemédio para ocupar a tribuna bom dia a todos quero cumprimentar a mesa diretora o primeiro secretário Antônio Pires o segundo secretário Paulo Afonso os demais vereadores e vereadoras todos presentes os internautas os ouvintes da Rádio Azabranca quero dar as boas-vindas ao nosso companheiro Augusto Matias que está chegando nessa casa hoje e quero dizer Augusto Matias que sempre você será bem-vindo a essa casa Augusto não foi feito uma solenidade de posse Augusto por conta da sua vinda também a tristeza da saída de um companheiro Gualberto Muniz eu gostaria que essa saída de Gualberto Muniz ele estivesse indo para deputado estadual para nós fazer uma solenidade de festa para suas boas-vindas como a saída desse companheiro para um cargo melhor para não tratamento de doença então foi essa a solenidade que nós fizemos para a vossa excelência simples mas de coração e quero também rezar para o companheiro Gualberto Muniz que ele se trate e fique com saúde para que volte a brilhantar essa casa com seus requerimentos e projetos que é um vereador autuante e tem colocado bastante projetos indicações requerimentos ele não descansa ele sempre está apresentando em todas as áreas então eu fico muito feliz com a atuação do vereador Gualberto Muniz assim como vossa excelência vai ocupar o lugar dele e vai fazer um brilhante trabalho como vossa excelência sempre fez eu quero ler uma matéria que acabou de chegar no facebook já que todos os vereadores falaram que a seca desse ano é uma das mais terríveis onde nós temos em mãos essa matéria morador reclama de falta d'água e é morto a tiros em Bodocó um funcionário da compesa pernambucana de saneamento compesa de Bodocó sertão pernambucano está sendo procurado pela polícia suspeito de assassinar uma pessoa por volta das 8h30 da manhã dessa quarta-feira ontem de acordo com o delegado central de Bodocó Robson Américo a vítima o agricultor João Batista Cardoso 44 anos teria ido a companhia reclamar que o bairro onde morava onde morava Vila de São Francisco estava passando dificuldade pela falta de abastecimento durante o encontro com o funcionário da unidade identificado até o momento apenas por José Laércio eles teriam discutido na frente da companhia com pesa perdendo o controle o acusado atirou 3 vezes contra o agricultor matando ele com tiros na cabeça no pescoço outro no tórax explicou o delegado o corpo do agricultor foi levado ao IML de Petrolina então veja aonde chega a falta de água nesses municípios e regiões não podemos mais nem reclamar que se for a companhia reclamar veja o que aconteceu com esse morador eu quero fazer as moções de aplausos deixar aqui para entrar para a semana moção de aplausos ao nosso amigo Antônio do Karate Academia Kasek por esses brilhantes profissionais que saíram daqui para Recife onde trouxeram 12 títulos de campeão pernambucano de Karate quero também fazer uma moção de aplauso a fúria do sertão do Carcará aquele jovem que vem desempenhando um belíssimo trabalho apoiando o nosso Carcará onde junto leva o nome de Carcará e a torcida guerreira então eu já vou deixar essas moções para me entrar com elas para a semana e queria também abrilhantar um pouco é só para agregar ao vosso pronunciamento justamente os parabéns ao companheiro Antônio do Karate que vem aqui trazendo aos troncos e barrancos aqueles jovens profissionalizando dando saúde dando abrindo a mente desses jovens com coisas positivas e se trata do desporto amador o desporto amador que precisa ser visto em Salgueiro a lei que acabamos de passar para a nobre vereadora Raimunda Barros uma cópia ela servirá justamente para que nós possamos chegar e em vez de chegar com um, dois, dez troféus a gente possa trazer para Salgueiro outros tantos troféus para esses jovens muito obrigado pela parte eu quero parabenizar também a nobre vereadora Raimunda Barros pela brilhante moção de aplauso ao Carcará do Sertão onde ele brilhou e vai brilhar ainda mais já que agora nós vamos começar o campeonato brasileiro de série C com o Carcará então a senhora está de parabéns nova vereadora Raimunda Barros por essa moção quero também deixar os meus abraços ao goleiro Luciano onde ele teve a ousadia e a coragem de falar a verdade onde muitos não tem aquela coragem de falar o que o Luciano falou ao vivo pela TV quero também parabenizar o aniversário do dia o nosso amigo o companheiro Ricardo junto com os outros funcionários junto com os vereadores ele tem levado o nome da casa Augusto Matias em mídia em transparência então os aplausos desse companheiro Ricardo que está completando o ano inteligente ele chega com novidades conversa com a mesa diretora e implanta na casa e tudo que vem implantado vem dando certo então o aniversário do dia meu amigo Ricardo está de parabéns então essas são as minhas palavras já dei boas-vindas ao nosso companheiro Augusto Matias e que vamos trabalhar em prol do nosso município muito obrigado a todos vocês quero convidar para os da tribuna o novo vereador Antônio Pires pelo tempo regimental bom dia a todos e a todas quero cumprimentar a mesa colega vereadores colega vereadoras alemão aqui presente o rapaz aqui representante de Conceição demais aqui presentes funcionários desta casa e de imediato Augusto faz um bom tempo que nós somos amigos e com certeza vamos nos continuar eu sei que é um momento de alegria ao mesmo tempo de tristeza mas a vida é assim mesmo inclusive hoje eu abri no Facebook Augusto o qual pergunta para o o rapaz o dono do Facebook onde pergunta o que você está pensando hoje no diálogo quero cumprimentar aqui a Supra Max eu coloquei que naquele momento estava pensando na saúde do amigo Alberto então isso é muito importante como também é importante os avanços dessa casa e claro é evidente com a sua presença muito mais minha senhora meus senhores claro e evidente nós temos que parabenizar o Carcará por toda a sua equipe claro e evidente todas as equipes tem as suas falhas e não seria diferente o Carcará mas chegar onde chegou isso é um grande orgulho para o nosso povo principalmente para Salgueiro mas também não poderia deixar de parabenizar aqueles grandes atletas do Caratê acompanhado do professor Antônio onde eu peço a vereadora Fátima Carvalho que a prefeitura veja com bons olhos a ajuda praticamente é zero a esses atletas os atletas do Caratê então tudo isso vai assomar e como dizia o vereador Paulo Afonso que fez isso fez aquilo a alma do negócio Paulo Afonso é a propaganda se você faz e não divulga na mídia não muitas vezes passa-se em branco então Antônio do Caratê o professor eu quero dizer Antônio que é muito importante que a prefeitura com tanto dinheiro com tanta ajuda para o esporte não só para o esporte mas para outros setores que seja que seja visto com bons olhos outros atletas como os atletas do Caratê mas é claro que a seca existe está existindo novo vereador Alvinho Patriota mas há tempos atrás eu vinha batendo uma tecla e hoje é realidade a realidade que o governo do estado nunca se preocupou com a segurança desse estado ele sempre se preocupou com quem possui uma moto com quem possui um carro e continua se seu carro está atrasado não passe nas BR que você será apreendido se você tem sua moto e não está em dia e está sem habilitação claro que estando sem habilitação tem que se ter habilitação se preocupe com isso porque a polícia está aí para atuar mas o que está acontecendo ultimamente vereador Ednaldo Barro na cidade de Verdejante que era a cidade mais pacata que existia no Brasil hoje é uma das cidades mais avançadas na criminalidade mas há dois, três, quatro meses atrás policiais invadiram casa entraram de casa adentro para prender e espingar da soca-soca mas mataram uma pessoa lá recentemente com uma pistola com acho que uma doze de repetição hoje eu vi no facebook foi no no blog assalto na cidade de Verdejante a cidade na cidade de Verdejante virou moda então o que é de a segurança do estado senhores vereadores um cara que vou cobrar que foi cobrado na compesa segundo o vereador Márcio Nemédio como é que o funcionário da compesa esse era o funcionário da compesa senhor vereador Márcio Nemédio ou era o pistolete da compesa eu não entendi porque uma pessoa que está trabalhando na compesa aqui tem sim um funcionário da compesa senhor Paulo Afonso o senhor pode usar pelo menos uma faca nos transportes na sua ida para Verdejante não é do meu conhecimento então onde é que está a polícia não vou culpar a polícia não porque o governador do estado quer que renda dinheiro para os cofres públicos ele não está preocupado se tem bandido deixou de ter bandido ele está preocupado que o cidadão não ande armado que o cidadão ande sempre em dias os seus carros com suas motos e tudo bem e a criminalidade o que está acontecendo que dê as providências que vão acontecer ou que poderão acontecer você já pensou em duas semanas foram três mortos dentro da cidade de Verdejante um assalto quer dizer que a droga a cocaína a maconha é penetrada na nossa cidade que dê a investigação onde é que está a investigação porque é onde que investigação que eu vejo senhor Ednaldo Barro é uma frota de carros subindo para a granja para a Santa Margarida para o Divino para o Prado e isso e aquilo e o outro como é que em pleno século XXI um cidadão que vai cobrar por seu direito Marcio Nemet presidente desta casa e esse direito foi rebatido pela mão de um bandido porque eu não posso considerar um funcionário desse um cidadão certo agora se os senhores que moram lá no sítio se tiver uma espingarda soca-soca se preocupe pode se preocupar que a polícia vai lá buscar porque é o de praxe porque desmancharam o Verdejante onde tinha uma casa de tijolo ou de taipa até mesmo da casa do irmão do prefeito foi desmoralizado no sítio tomaram acho que uma soca-soca que existia lá mas as armas continuam o povo continuou matando as pessoas foi em Panamerim no vereador que aconteceu o problema da compesa ou eu não entendi em Uricuri em Bodocó quer dizer eu acho que até Bodocó faz parte do comando da cidade de Salgueiro não estou falando mal da polícia não que a polícia não tem culpa tem culpa é o comandante qual é o comandante o governo do estado que ele antigamente eu tive a honra de ver a P2 a P1 no comando do governador Jabra Vasconcelo colocava os policiais para investigação hoje não existe investigação senhora vereadora eu quando eu puxar assunto que competa a senhora a senhora tome a devida providência mas eu estou falando e sob investigação e não estou tratando do assunto da sua pessoa então o que eu tenho dito é o seguinte a situação é essa não estou vendo graça na sua graça e cabe a senhora a senhora ria o quanto que ela quiser entendeu então mais ria contando que não seria diretamente para mim entendeu seu tempo com o que deve ser que aqui a gente não estava falando de segurança e a senhora deu pitaco eu não pedi a sua parte e a senhora também não pediu a parte da minha pessoa e faço questão e quero deixar bem claro que eu faço questão que a senhora nem peça está entendendo senhora vereadora e nem vai pedir que eu mesmo vou fazer com a senhora questão de ordem da nova vereadora Raimunda Barra deixa o novo colega prosseguir o pronunciamento dele quem começou senhor presidente eu estava aqui lendo um negócio de fato mas rir com o que ela estava a senhora não se faça desentendida eu não sou surdo é um problema Ricardo desliga o microfone da nova vereadora Raimunda Barra por favor então senhores da internauta senhores da Raida da Branca que nos aceleram assiste nesse momento que nos escuta então Paulo Afonso eu tive no primeiro ano de mandato no município de Conceição das Friolas todas as casas que eu andava faltando ao assunto da Compesa tinha uma uma caixa d'água colocada pelo deputado Toquinha quem foi que colocou essa caixa aqui que é onde se coloca a água foi o deputado Toquinha foi o deputado Toquinha mas eu só fui sabedor dessas dessas esses reservatórios porque eu fui lá pessoalmente então eu estou dizendo que inclusive na na reunião que houve no plaza que eu parabenizei a propaganda feita pela prefeitura quando a pessoa é prefeito quando a pessoa é presidente quando a pessoa é isso e aquilo tem que mostrar para o povo saber o que está sendo feito eu fui sabedor dessas caixas d'água lá no reservatório em Conceição das Friolas porque eu fui pessoalmente nas casas mas nunca ouvi nem vi dizer que o deputado o ex-deputado Toquinha tivesse feito uma propaganda desse reservatório então os campinhos Montevidéu e outros lugares foi bom vossa excelência divulgar para que as pessoas fiquem sabendo o quanto se fez o quanto se está fazendo mas claro é evidente que pode fazer muito mais a seca está aí é muito sério se a gente como vereador não tomar as devidas providências junto com o prefeito a coisa ficará pior então Augusto Matias terminando só falta um minuto quero parabenizar desejar as vindas a vossa excelência continue nesta casa continue firme e forte logo logo vamos ter uma campanha aí pela frente espero que venha preparado do jeito que veio antes e que Deus ponha a mão em nós todos para que retorne aqueles que o povo vê que merece garanta aos senhores que eu tenho a honra e o compromisso que minha parte eu fiz e faço sou vereador de oposição estou aqui para cobrar pelo direito meu e dos senhores por isso não vou me calar quando tenho que falar não é baixar na cabeça para A ou para B tenho esta posição faço oposição e o certo jamais deixarei de dizer a verdade muito obrigado quero convidar o nobre vereador Silvio Naraújo pelo tempo regimental para o uso da tribuna bom dia a todos eu quero cumprimentar os companheiros vereadores que compõem a mesa desta casa os demais vereadores que formamos o plenário empresários assistentes desta casa que sempre sempre a gente tem Joaquim amigo Daniel alemão sempre estão presentes aqui nas nossas reuniões servidores desta casa eu quero fazer aqui uma consideração porque a respeito da situação do Carcará quem é o Carcará hoje aqui em Salgueiro quanto o Carcará elevou o nome de Salgueiro foi muito muito batido já muito comentado aqui nesta casa porém eu tive a oportunidade de ouvir pela imprensa dizendo que o Santa Cruz acabou com a festa de Salgueiro e do Carcará eu não concordo que o Santa Cruz tenha acabado com a nossa festa e a festa do Carcará até porque o Santa Cruz hoje é um time inferior ao Atlético Salgueirense agora diga o seguinte que um juiz inescrupuloso sem vergonha como Sebastião Rufino filho aí sim ele acabou ele tirou o brilho da alegria do povo salgueirense porque nosso time jogava contra o Santa Cruz jogava pelo empate e o time estava segurando mantendo o empate e o Sebastião Rufino dentro de um minuto do segundo tempo ele conseguiu implantar um pênalti que não aconteceu quem quiser ver que não aconteceu vá para a internet e veja se o jogador do Atlético salgueirense triscou no jogador do Santa Cruz então não foi o Santa Cruz que teve esse papel teve esse poder quem teve foi o juiz sem vergonha e vou dizer uma coisa enquanto não houver punição dentro do da lei do futebol enquanto não tiver punição para esses tipos de juízes sem vergonha ladrões nenhuma vez o título de campeão pernambucano vai sair da capital daqueles três times da capital para o interior de maneira alguma porque lá é um poderio que eu acredito que até a Federação Pernambucana de Futebol participa dessa jogada até a por que aquilo ali é um complow para manter esse poder entre aqueles três times da capital agora eu acho que os times do interior deveriam se organizarem e criar um campeonato interiorano e não mais participarem desse campeonato pernambucano deixar só que eles três só os três times lá formem o campeonato pernambucano se eles acharem que tem condições de formar e eu acho que os times do interior deveriam formar um campeonato independente um campeonato interiorano para que realmente tivesse justamente essa felicidade de dizer nós somos campeões times tais e tais e tais do interior de Pernambuco isso era que ele deveria se fazer e não dar o seu esforço para que esses times cheguem ao ponto de brilhar e que nós como nosso Carcará foi o time que mais brilhou no campeonato pernambucano pois não pronto aí para a gente observar agora se deixar é o que eles querem nós temos Carcará nós temos é que está picando eles mesmo temos é que incomodar mesmo porque se deixar está tudo bem para eles fazermos esse campeonato do interior é excelente agora continuar participando do Pernambucano para incomodar porque nós somos a mosca da sopa desses times que querem ser os reis da cocada preta muito obrigado senhor vereador eu lhe agradeço agora eu não concordo vereador porque nós vamos exclusivamente fazer o campeonato para eles a nossa participação é simplesmente para fazer o campeonato para eles e eles que façam porque quando chega no final um brilho como estava o nosso Carcará e no final de contas se apagar por conta de um juiz ladrão sem vergonha que realmente que tem o apoio da Federação Pernambucana de Futebol vereador me cede um segundo vereador me cede um segundo pois não eu parabenizo vossa excelência porque realmente é a verdade o juiz 90% foi ele quem atrapalhou a vitória do Carcará pode-se dizer só em ter expulsado aquele jogador já acabou já acaba com qualquer time agora o mais importante é que o senhor falou uma frase aí que eu não entendi antes eram três times que se classificavam para ter direito ao que? ao campeonato a ser campeão pernambucano de futebol entre esporte náutico e santa cruz e agora porque ficou o Carcará só deixaram dois com esse direito é isso que eu entendi? não é justamente só ficou lá porque o náutico já está de fora e a disputa está entre santa cruz e esporte está entendendo? muito obrigado pois é como nós tivemos sete jogadores com cartão amarelo quer dizer por que sete cartões amarelos? porque quando chegasse ao atlético chegar para disputar mesmo que ganhasse no santa cruz e fosse para disputar com o esporte o time estava completamente desclassificado para enfrentar a partida final com o esporte aquilo é um jogo é uma malandragem é uma safadeza que realmente existe dentro da federação pernambucana de futebol vereador gostaria de uma parte por gentileza? pois não parabenizar a vossa excelência por esse pronunciamento e também pelo seu conhecimento no aspecto do futebol que está realmente pelo menos a mim me surpreendendo prova que o senhor estava realmente atento ao jogo e conhece das das regras do jogo realmente os cartões amarelos prejudicaram o time porque o time ficou quase todo empendurado no primeiro tempo qualquer bola no segundo tempo ali que fosse mais forte e expulsar os demais jogadores mas parabéns aproximadamente vossa excelência e provando que realmente está por dentro da bola estava assistindo o jogo está realmente por dentro da bola porém já existe um mecanismo na federação pernambucana para tentar mudar o campeonato para que os três grandes só participem na reta final do campeonato pernambucano já com o classificado do interior o que seria uma injustiça também porque os interioranos ficam jogando para só na final os grandes da capital entrarem quer dizer isso por quê? porque a força do futebol do interior está ameaçando realmente o futebol da capital obrigado pelo espaço obrigado vereador aí eu quero justamente parabenizar a direção do Carcará que não me deu esforços para levar o Carcará a posição que levou José Guilherme Clebel e os demais membros da diretoria como também quero parabenizar fortemente a população de Salgueiro a nossa torcida os nossos os nossos esportistas que realmente foram brilhantes eu tenho um irmão que é doente pelo futebol ele esse é dos que assistem até os treinos do Carcará então e assim como ele nós temos muitos 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 aqui em Salgueiro então essa torcida está de parabéns eu quero também me congratular com os nossos agricultores que estão sofrendo a situação como eu também estou sofrendo situação da falta da água o alimento não a gente sabe que toda casa hoje tem um dois aposentados e dá realmente para comprar a feira para levar para dentro de casa agora a luta pela água a luta com os animais essa é pesada e eu quero dizer que o prefeito do município e o secretário de desenvolvimento rural Francisco Newton se encontra hoje na cidade de Petrolina reunidos com o pessoal do exército justamente com a finalidade de debaterem a situação da seca para que sejam amenizados justamente o sofrimento da nossa população então quando eles retornarem de Petrolina eu acho que eles trazem qualquer uma solução para a nossa comunidade rural esta semana o município de Salgueiro entregou a população com a creche que recebeu o nome da professora Letícia de Alencarrosa essa creche foi construída lá no bairro do Divino Espírito Santo foi entregue à comunidade finalmente quem assistiu a inauguração quem conheceu realmente viu que é uma creche para uma cidade de primeiro mundo e a construtora que construiu para orgulho nosso e de quem ama Salgueiro a construtora e o engenheiro é de Salgueiro não foi atrás de mão de obra lá fora e nada não é mão de obra de Salgueiro o engenheiro é de Salgueiro e um orgulho para todos nós eu tinha mais alguma coisa para dizer mas eu vou ficar por aqui muito obrigado quero convidar a nova vereadora Fátima Carvalho pelo tempo regimental bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assa Branca bom dia a todos os internautas bom dia a todos os presentes eu cumprimento a mesa na pessoa do vereador presidente da câmara Márcio Nemédio primeiro secretário Antônio Pires segundo secretário em exercício vereador Paulo Afonso colega vereadora Mana colega vereador Bil Benício colega vereador Ednaldo Barros colega vereador Alvinho Patriota colega vereador Augusto Matias lhe dou boas-vindas e desejo ao nosso colega Egualberto Muniz saúde eu gostaria de iniciar minha fala fazendo um agradecimento especial ao colega vereador Ednaldo Barros e ontem ter lembrado vereador Ednaldo Barros que minha mãe estava fazendo 91 anos de vida quando Ednaldo Barros foi locutor da Rádio Assa Branca ela ouvia atentamente o programa do vereador Ednaldo Barros como também de Ivo Júnior e de Cassimiro Vereda ontem Cassimiro Vereda Ednaldo Barros esqueceu da grande amiga mas o vereador Ednaldo Barros lembrou ela sempre foi fã número um das músicas de Roberto Carlos é incrível ela hoje é praticamente um bebê mas na hora que ela está ouvindo Roberto Carlos ela fica balançando com o pé na hora que a música para ela para o pé então significa que as músicas de Roberto Carlos faz muito bom para seu ego eu te agradeço eu tinha um pouco de ciúme Ednaldo Barros na campanha que ela dizia tomara meu Deus que Ednaldo Barros ganhe eu disse mãe a senhora ela não votou o vereador Paulo Afonso que ela já estava acamada tomara que Ednaldo Barros ganhe pense no menino bom eu também acho minha mãe e te desejo eu pedi a Deus que te dê 100 anos de vida que na sua partida eu não iria chorar mas ontem eu já comecei a sentir ela se aproximar de 100 anos de idade eu por mim eu gostaria de fazer minha viagem primeiro e minha mãe continuar porque ela foi uma mãe nota mil não foi nota 10 foi nota mil que Deus abençoe e que dê muitos anos de vida eu também não poderia deixar socorro socorro Carvalho eu vou usar o Carvalho viu vereador viu patriota é de lembrar da nossa prima Ione que fez aniversário no dia primeiro não poderia também deixar de lembrar de Ricardo que hoje está aniversariando um grande um grande funcionário desta casa como também dia 5 está aniversariando Fran Serrândio meu grande cor que pra mim é como se fosse um filho está aniversariando também dia 5 Silvio Neide uma grande grande funcionária dessa casa colega vereadora só um segundo pois não eu esqueci de parabenizar o funcionário da casa Ricardo só quero parabenizar e pedir por isso pedi a parte muito obrigado obrigado digo eu vereador também dia 7 está aniversariando meu afilhado Túlio e observando a família dona Dulce é igual a minha casa eu tive dois filhos no mês de abril lá teve dois filhos no mês de maio coi Bira que Deus também proteja Bira que proteja a todos os aniversariantes do mês gostaria de mandar um abraço a nena dona Dulce que assiste a sessão da câmara sem falhar um minuto ela fica no pé do rádio e sempre nos cobra que essa câmara nunca manda um abraço mas eu mando um abraço e mando um cheiro no coração é boas-vindas mais uma vez ao colega vereador Augusto Matias porque eu só escuto na casa Epitá Salencar no anexo todo mundo falar bem de vossa excelência disse que no período que Augusto Matias está na câmara não falta lanche eu vou sair de casa agora viu vereadores sem tomar o café porque eu tenho certeza que esse colega muito simpático irá trazer todos os dias também não poderia deixar de lembrar nesse último sábado houve a inauguração da creche Letícia Rosa que pra mim foi a creche mais bonita que eu já vi no estado de Pernambuco o vereador Nemédio presenciou a inauguração o vereador Antônio Pires o vereador Edinaldo Barros o vereador enfim quase todos os vereadores estavam presentes é uma creche belíssima eu parabenizo o Divino Espírito Santo pelo grande presente também não poderia deixar de dizer a vereadora Mana meus parabéns pela moção feita ao Salgueiro Atlético o Carcará do Sertão pelo brilhante esforço de conduzir a nossa querida Salgueiro na grande mídia nacional e eu gostaria de abraçar todos os jogadores na pessoa de Luciano eu teria feito Luciano o que você fez no momento final meu abraço e digo Salgueiro vai ser vitorioso porque nós confiamos em vocês como também vereadora eu não poderia deixar de lembrar que a Musa Associação de Mulheres foi prestigiada nesta última sexta-feira com a medalha Lucilangelin muito justa essa associação cuida não só das mulheres da cidade como do campo meus parabéns por ter sido a pessoa que conduziu o primeiro momento da associação a Musa foi presidente e até hoje luta com muita firmeza para que as mulheres tenham todos os direitos meu abraço vereadora e conto com o apoio desta colega também vereadora hoje nós fomos convidada pelo CDL através da pessoa de João Gomes dos Santos para um café da manhã no Plaza Hotel a todas as mulheres empresárias de Salgueiro podia ser grande poderia ser pequena mas estava ali para receber a homenagem do CDL muito justa a todas essas mulheres as mulheres os homens tem que entender que elas demoraram a conquistar um espaço mas hoje graças a Deus nós já temos uma presidente e se Deus quiser vai crescer a cada passo muito obrigado João Gomes por esse convite que fez a nós vereadores dessa casa convidar os colegas vereadores especial Augusto Matias que chega hoje nessa casa a toda a população de Conceição das Criolas para o orçamento participativo nesse domingo na sede do distrito e eu queria finalizar que ontem foi muita emoção para essa vereadora e eu queria dizer oh nove vereador só um segundo só para complementar que tem ônibus de sete e meia da manhã para quem quiser ir veja aí eu ainda vereador não tenho essa informação mas eu gostaria está aí no papel deixa eu só por às vezes o pessoal quer ir está dizendo aqui que tem um ônibus saindo sete e trinta da manhã na frente da prefeitura de Salgueiro a todos os vereadores e algumas pessoas que quiserem ir onde está a disposição eu gostaria de dizer que sabemos que vivemos em um país democrático a nossa carta magna das pessoas no seu artigo quinto do inciso quarto o direito de livre manifestação de pensamentos mas sendo vedado o anonimato só que ultimamente em blocos de nossa cidade pessoas estão usando pseudônimo nomes falsos e postando comentário com inverdade sobre pessoas quero aproveitar e pedir aos donos de blog providências pois no mesmo artigo inciso quinto é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo além da indenização por danos material morou a imagem eu quero finalizando dizer do meu agradecimento ao vereador Alvinho Patriota que após um comentário ao respeito de várias pessoas que prestam relevante serviço prestado a essa cidade após ter colocado meu nome em blogs assim que ele foi sabedor ele retirou o comentário muito obrigado vereador e eu desejo a todos os salguerenses um bom final de semana e um abraço no coração de todos um bom ano não havendo mais oradores passamos a cumprimento a pauta de acordo com o artigo 69 seguinte do regimento interno senhor presidente eu gostaria de um momento de uma questão de ordem hoje não não haveria do Alvinho Patriota obrigado quero cumprimentar as pessoas que estão presentes e nos ouvindo pelo rádio e pela internet parabenizar todas as pessoas que passaram pela tribuna e diretamente ao assunto a questão de ordem é porque a nova vereadora terminou o seu discurso brilhante discurso ao qual eu parabenizo especialmente e dizendo que houve comentários em blogs e por fim ela citou o meu nome dizendo que eu teria tirado o comentário de blog é preciso que haja assim como precisa que não haja o anonimato é vetado o anonimato é preciso também que as pessoas esclareçam o que está acontecendo porque até agora nova vereadora constitui-se um anonimato o que a senhora está falando porque eu não tirei nenhum comentário de blog nem tiro o que nós fizemos é que vamos fazer sempre que houver a acusação quer seja anônima quer seja nominada a quem quer que seja a gente vai lá e adverte mas a gente não tira porque se a gente tirar a gente está causando uma está causando também o ser seio do direito das pessoas se expressarem porque sendo anônimo tem como se descobrir tem formas de descobrir agora só podemos descobrir se houver a provocação aí sim nós vamos apurar ver de onde veio e eu quero finalizar agradecendo a vossa excelência e a vereadora Fátima Cavalho que eu não vi o nome de da nova vereadora nem ninguém dela em nenhum comentário se tiver se tiver é importante que a nova vereadora ela está passando um papel é bom daqui a pouco eu peço outro outra questão de ordem eu preciso saber para que nós tomemos as medidas cabíveis agora o que não pode acontecer são pretensões de calar a boca da população obrigado muito obrigado vereador ontem foi postado no blog uma matéria onde falava de pequena empresa da vereadora da família da vereadora Fátima Cavalho tem aqui impresso hoje já não existe mais o comentário aí por entender que vossa excelência é uma pessoa que tem respeito muitas vezes por muitas pessoas eu tenho certeza por esta vereadora eu entendi que foi alguém que faz o manuseio do seu blog vossa excelência passa para mim porque eu quero esclarecer aqui antes em termos da reunião obrigado proceder a votação regimental em segundo turno projeto de lei número 09 2012 autoria da vereadora Fátima Cavalho emenda denomina-se quadra poliesportiva Welton Aleixo da Costa a quadra de Humães que fica localizado nesse distrito em votação em segundo turno quem estiver de acordo permanece sentado quem discordar levantes aprovado por unanimidade apresenta em caminho as comissões técnicas permanentes de justiça e redação de leis projeto de lei número 10 2012 autoria do vereador Alvinho Patriota em Menta da nome que abaixo mencionado a sede da unidade de corpo de bombeiro do município de Salgueiro José Eudes de Mendes de Menezes de Menezes de Menezes de Menezes de Menezes de Menezes moção da vereadora Raimunda Barro número 14 2012 fórmula votos de aplauso ao Salgueiro Autoré Clube o carcará do sertão pelo brilhante esforço de conduzir o nome de Salgueiro a grande mídia nacional e outras providências encaminhar as comissões também como é uma moção que todos apoiaram presidente eu solicito que tomem os pareceres orais das comissões apelido da vereadora Fátima Carvalho os pareceres orais quem estiver de acordo uma questão de ordem essa moção do vereador Alvinho é moção é projeto de lei é um projeto de lei esse projeto de lei se trata de uma pessoa filha de Salgueiro e conhecida demais da gente se por acaso quiser pedir os pareceres orais eu concordo até porque era um jovem aqui conhecido aqui nessa praça Zé de Seu Edmundo não sei mais o que um jovem do meio da gente entendeu eu solicito até que seja tá entendendo pois é eu sabia perfeitamente eu não sei se o novo vereador Alvinho o patrão o atestado de óbito é porque eu agradeço a a lembrança do novo vereador Bilbenício de fato Zé Eudes aqui de Dona Linha não é e de Seu Edmundo aí eu agradeço a vossa posição é porque eu solicitei que aguardasse um pouco porque está vindo do Maranhão a documentação e lá do Rio onde ele prestou serviço a documentação que a gente quer que passe a fazer parte do acervo da casa justamente a documentação dele como bombeiro muito obrigado novo vereador então a moção da vereadora Raimunda Barro quem estiver de acordo dos pareceres horários permaneça sentado quem discorda levanta aprovado por unanimidade comissão de justiça e relação de leis presidente Marito Fátima parecer favorável relator Edinaldo Barros favorável membro Augusto Matias favorável apreciação dos pareceres quem estiver de acordo permaneça sentado quem discorda levanta aprovado apreciação dos pareceres em discussão em votação quem estiver de acordo permaneça sentado quem discorda levanta aprovado por unanimidade requerimento número setenta e dois dois mil e doze autoria da vereadora Fátima Carvalho assunto solicita ao excelentíssimo senhor prefeito doutor Marconi de Bordissá no sentido de construir dois quebra-molas redutor de velocidade na rua dez em fronte a casa número cem no bairro Coab em discussão em votação quem estiver de acordo permaneça sentado quem discorda levanta aprovado por unanimidade requerimento número setenta e três dois mil e doze autoria da vereadora Fátima Carvalho assunto solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado de Pernambuco doutor Eduardo Henrique Ascioli Campos quem interceda junto com a compesa no sentido de colocar água encanada no sítio Caldeirão das Letras no segundo distrito de Salgueiro em discussão questão de ordem discutir discutir Novo vereador Paulo Afonso Eu fazem quase oito anos e nós batemos na mesma tecla vereadora Fátima Carvalho que é na questão da ampliação do sistema de abastecimento da água de Salgueiro Esse requerimento em relação a água Caldeirão das Letras e daquela artéria que o sistema é deficitário foram feitos várias vezes por esta casa E eu gostaria de ser bem claro sem nenhum ato demagógico sem nenhuma politicagem às vezes houve esse incidente na cidade de Bodocó de Orocó que um funcionário da compesa praticou uma atitude precipitada e pouco ponderada tirando a vida de um cidadão eu queria aproveitar o momento para deixar a minha solidariedade humana aos familiares da vítima e que tenha certeza que a compesa já tomou todas as medidas e que este elemento vai ser demitido por justa causa E é importante salientar que os dedos das mãos não são iguais Essa compesa dessa cidade onde ocorreu esse crime não tem nada a ver com a compesa de Salgueiro A maioria dos políticos enxugam a língua na situação em que nós estamos vivendo aqui em nossa região E eu queria deixar bem claro que essa nossa situação depende de uma questão de política simplesmente política governamental Tem um gerente da compesa de Salgueiro o senhor Genuário tem o senhor Saulo na parte administrativa tem outro cidadão na parte técnica e essas pessoas muitas vezes são penalizadas atiram pedras nessas pessoas e ele eu acho que é um político que tem a coragem de dizer que eles são injustiçados porque eles não podem transformar uma questão que depende de um investimento de mais de 20 milhões de reais para que haja ampliação do sistema de abastecimento d'água ele não pode com a varinha de condão resolver o problema da falta d'água porque depende de um ato governamental na esfera federal e estadual para que haja um investimento de duplicar o sistema adutor para que haja de duplicar os decantadores procuradores filtros para que haja uma infraestrutura para que seja feito um anel setorizando o abastecimento d'água para que haja a construção de muitos e muitos reservatórios em pontos estratégicos para que haja a construção de estandipat e enfim não depende do gerente da compesa do senhor genuário não depende da parte administrativa da compesa local e sim depende de haver um investimento da esfera estadual e da esfera federal para que seja corrigida as distorções a maioria da esfera estadual e federal estão aguardando que haja a conclusão da primeira etapa da transposição e eu costumo dizer sempre que pode demorar cinco anos dez quinze anos então salgueiro vai passar toda essa existência na dependência dessa infraestrutura tudo depende de uma ação governamental não fizeram uma ampliação do estado municipal com investimento de dez milhões em tempo recorde por que não fazer a duplicação do sistema adutor que atende a salgueira e a cidade circunvizinhas a mais de cem mil habitantes num tempo recorde em dois anos porque a cidade cresce de um lado e do outro lado a cidade está havendo um processo de emperrar o crescimento no campo imobiliário de emperrar o combate ao déficit habitacional a caixa econômica está aí para financiar para o trabalhador mas a prefeitura só libera a caixa econômica só libera se existir infraestrutura nos loteamentos e um dos fatores negativos é a falta d'água então é preciso esclarecer a população você quando falta água na sua casa o primeiro nome que você leva é o gerente a culpa do gerente é a culpa do setor técnico não existem as falhas existem as falhas mas a culpa é a falta de uma ação governamental para que seja realmente construído em tempo recorde para que venha sanar esse problema da falta d'água e venha não só sanar o problema mas fazer com que a nossa cidade cresça porque a água é fundamental para o consumo humano para o consumo industrial então vamos fazer a mobilização vamos deixar de botar a culpa em A e B na compesa local e vamos fazer uma mobilização para duplicar o sistema adutor são 196 quilômetros de adutora minha gente existem as falhas no sistema do combate ao vandalismo que diziam as águas mas mesmo assim tem que haver um trabalho paralelo do combate ao vandalismo mas para que duplicar o volume de água produzido porque no longo da existência da construção do sistema adutor ele foi feito para atender o número de habitantes e esse número de habitantes triplicou então tem que triplicar o volume de água produzido e as ações então eu formulo um apelo para que todos nós nos unimos e unimos junto a esfera federal os deputados federal Gonzaga Patriota a Sérgio Guerra ao governo federal a senhorita Creuza encontra-se lá ao lado do governo estadual para que haja uma mobilização para ampliar realmente o sistema de abastecimento d'água e não esperar pela transposição porque a nossa cidade no setor rural a situação a cada dia que se passa se agrava está feita a cantiga da perua então essas são as minhas palavras é em discussão? é não quero discussão eu incremento sim é falando aqui Paulo eu não estava se era para discutir o negócio do caldeirão das letras mas a vossa excelência entrou num detalhe aí talvez eu entrei na compesa tudo refere-se à compesa por isso que penalizam a compesa eu estou defendendo eu acho que eu sou o único político que tem a coragem de falar a verdade porque a falta d'água é a questão está faltando que o governo invista 30 milhões na ampliação do sistema de abastecimento d'água se não houver esse investimento esses pessoal da compesa vão ser penalizados vão ser escurraçados e ele não tem culpa o gerente local da compesa não tem culpa o que eu estou dizendo é isso ele não tem culpa então isso é um problema social vereador Antônio Primes eu vou votar por uma questão de ética caldeirão das letras mas eu não vou fazer porque depende da ação governamental é o seguinte quando eu falei sobre o município de Bordocó não foi referente ao funcionário da compesa eu falei que não é que não é normal um funcionário da compesa andar com uma pistola isso daí não se pode eu tenho certeza que nenhum prefeito nenhum governador nenhum gerente vai admitir esse tipo de coisa agora eu estou eu cheiei no momento porque eu vi muitas arbitrariedades na cidade de 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 as pessoas com espingarda soca soca foram detidos presos pagaram fiança enquanto muitas pessoas estão com espingarda 12 estão com 380 e eu quero dizer que aqui eu não cobrei nenhum funcionário da compesa claro e evidente eu estou solidário com a excelência todos os funcionários todos os funcionários da compesa que eu tenho procurado educadamente educadamente tem me tratado muito bem agora isso é um dever isso é uma obrigação do funcionário independente dele ser gerente ou ser um simples funcionário em discussão em votação quem estiver de acordo permaneça sentado quem discordar levanta aprovado por unanimidade eu volto a palavra ao vereador Alvinho Patriota para esclarecimento obrigado senhor presidente gostaria de nesse intervalo dizer que fui ali e imprimi a nossa providência tão logo tomamos conhecimento dos fatos vejam bem o blog assim como qualquer veículo de comunicação ele não deve receber censura prévia vossas excelências lembram que há poucos dias assistíamos a uma brilhante palestra da professora da juíza Ana Cecília Toscano lá no plaza e ela disse com letras maiúsculas não há no Brasil muito menos na legislação eleitoral a censura e prévia porque nós estamos vivendo no estado democrático de direito é preciso que aconteça o fato para que se apure e nós não pretendemos e sabemos que a vereadora Fátima Cavalho e tantos todos os outros e as outras não querem isso botar debaixo do tapete qualquer dúvida por isso que quando tomei conhecimento desta matéria que foi apenas transferida do portal da transparência do tribunal de contas para o blog está lá no portal da transparência quando tomei conhecimento dos dez maiores credores da prefeitura de Salgueiro aqui relacionados e que chegaram nos comentários senhor vereador por favor senhor presidente eu gostaria de me pedir para me ausentar que nós já cumprimos todo o regulamento não é por vossa excelência é porque eu vou para a faculdade e tenho faça uma boa viagem vossa excelência muito obrigada faz uma boa viagem uma boa prova veja bem este portal da transparência ele traz todas as despesas coisa que não é novidade que nós fizemos aqui nesta casa e tanto e tanto primamos que seja feito nesta casa dizer quanto se pagou e a quem se pagou então o tribunal de contas colocou aqui quanto se pagou e a quem pagou ora eu quero dizer que quanto mais pagamento tiver aqui melhor para o município porque se nós compararmos o pagamento aqui de salgueiro digamos de pessoal ou da empresa A ou B ou C não interessa interessa o serviço que ela prestou quando nós publicamos aqui quando o valor é mais alto significa dizer que a população foi beneficiada mais do que aquele valor baixo ora se nós estamos esperando procurando que a arrecadação seja alta para que consequentemente as despesas nos investimentos sejam também altos nós não poderíamos jamais acusar a ou B sobretudo gratuitamente então o que foi que fizemos senhor presidente nove vereadores vereadoras e internautas pessoas que nos assistem nota de esclarecimento o blog de Alvinho Patriota através da presente vem esclarecer que as matérias que tratam de maiores credores de prefeituras notadamente de Salgueiro conforme a postagem titulada aspas gastos da prefeitura de Salgueiro em 2011 não sugerem a ocorrência de qualquer irregularidade na constituição daqueles créditos em favor dos referidos fornecedores de produtos e ou serviços mas meramente veiculam informações públicas constantes do portal cidadão do Tribunal de Contas do Estado desse modo os comentários depreciativos feitos por internautas nas referidas matérias não representam a opinião do blog pelo que de hora em diante não mais serão aprovadas as manifestações feitas nas mesmas especialmente quando acobertadas pelo anonimato e desprovidas de qualquer comprovação de ilicitude nas contratações no momento que eu fiz esta nota que encaminhei para ser publicado tinham quatro comentários hoje a nova vereadora me apresenta um quinto significa dizer que houve omissão sim e houve omissão vereadora aliás omissão não houve uma uma postagem enquanto chegava este comentário lá consequentemente essas postagens são feitas praticamente simultaneamente vai chegando vai sendo colocada a partir deste momento não mais teve e nem mais terá nem mais terá só que considerando vossa excelência que eu tinha o conhecimento de quatro e tem uma quinta nós vamos apurar nós vamos apurar e vamos passar para vossa excelência todos os elementos necessários para que vossa excelência tome as providências que achar convenientes muito obrigado vereador eu sempre confiei em vossa excelência e tenho certeza que vou continuar confiando obrigado não havendo mais assunto a tratar nem matéria a deliberar agradeço a presença de todos e ao tempo que convido para a próxima reunião que se realizará no dia 10 de maio 2012 próxima quinta-feira e declaro encerrada sob as bênçãos de Deus a nossa reunião muito obrigado a todos tchau obrigada Obrigado.